E aí gente, tô tranquilo, beleza? E tô bom? Hoje estamos aqui em um vídeo muito especial de Minecraft, que é a nossa série lá de Sky Boot, ok? Eu tô deixando essa série aqui, sim, uma apresentação no começo, sabe? Quando eu sempre apareço, porque eu quero trazer aquele negócio de volta, onde que eu realmente tô fazendo uma série e tudo mais. E é bem bacana, eu tô gostando dessa série de fazer e junto com vocês tá mais legal ainda, tá galera? Então, é isso irmão. Ué, não explodiu? Tá ligado o negócio de não explodir? Enfim, galera, a gente tem uma nova missão aqui dentro do jogo, que é fazer um Cooked Fish, ok? Pra quem não sabe, essa daqui é a minha série Survival, onde que eu tenho algumas missões dentro do Minecraft pra completar. E essas missões são dadas a partir daquele maluco ali. E o que que é a próxima missão, galera? A próxima missão é bem simples, tá? É literalmente fazer uma vara de pescar e pescar. Pois é, incrível que pareça, tá? É literalmente isso que a gente precisa fazer agora, nesse exato momento. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Olha só que bacana. Tem um lugarzinho aqui pra pescar, tá? E aí, eu vou ficar aqui, ó. Bom, pescando, né, galera? E enquanto isso, deixa eu... Enquanto eu tô pescando aqui, eu não vou ficar o vídeo inteiro pescando, tá, galera? Eu vou pausar aí, aí eu espero que eu ganhe. Mas, enquanto isso, eu só queria agradecer aí a vocês por estarem assistindo a série e tudo mais. Eu sei que são pouquinhas pessoas que estão assistindo, mas tem bastante gente que sentiu falta lá das minhas séries antigas. Como, por exemplo, a série que eu fiz da quarentena aqui do Minecraft. Foi bem bacana. Gostei bastante. Então, ó! Peguei já, velho! Peguei já. Que bom, que bom, que bom, que bom. Vamos voltar lá, então. Vamos esquentar. Então, muito obrigado aí a todo mundo que tá assistindo, tá, galera? Muito obrigado mesmo. Eu fico bem feliz, mesmo que... Bom, mesmo que tenha pouca gente assistindo, pelo menos tem gente assistindo. Ok? E eu me lembro muito do começo do meu canal e tudo mais, quando eu tô gravando essa série aqui, tá? Então, eu só queria agradecer mesmo, tá, todo mundo. Enfim, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar essa nova missão e a gente vai concluir e também ganhar uma nova ilha dentro do Minecraft. E eu quero dizer uma coisa, tá? Eu vou ainda arrumar essa casinha aqui, vou arrumar tudo bonitinho. Tô pensando em fazer uma live em algum momento aqui no canal. Só não sei quando. Ou em outro canal meu, tá? Enfim, vamos pra Ilha 3. Vamos ouvir aqui o Brother. Lembrando, vai ser alto, tá? Cuida aí do fone de ouvido. Ó. Vamos ouvir. Daqui a pouco. Ó, agora. Ah, pontes! Benditas pontes! Mas elas costumam levar você a ótimos lugares. Tá aí, falou uma coisa bonita. Enfim, vamos lá pra pontes. Mas antes eu quero ver qual é o nosso próximo... Aí trolou, hein? Aí... Aí... Hum... 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 É o troll, né, velho? É o... Iiii... Timalia, velho! Hum... Não sei. Não sei. Acho que agora me preocupou um pouquinho, tá? Agora, de verdade, me preocupou um pouquinho porque já tá começando a ficar mais difícil aqui dentro do Minecraft, né? Mas, enfim, o que que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui algumas seeds que eu tenho... Ah, verdade. Eu tenho que ir lá pegar aquela água, mas eu não tenho um balde de água, né, velho? Ixi, Maria... Mas tudo bem, vamos colocar aqui, ó... Olha só. Desse jeito, tá? E a gente vai colocar aqui o quê? As nossas seedzinhas, né, galera? Pra começar a vir os itens aí que a gente quer, só que eu acho que não vai dar certo. Eu tenho que ir lá pegar o balde de água, então eu preciso também de... Ah, cadê? Tá ali, ó. Eu preciso... Tem ferro aqui, velho? Tem dois ferros ali. É, galera, eu acho que eu vou precisar de ferro, então eu vou precisar também de uma picareta de pedra. Então vamos pegar aqui algumas pedrinhas. Eu não queria ficar cavucando aqui esse local, porque é um local bonito, né, velho? Não queria. Não queria ficar cavucando aqui. Mas não tem problema. Ah, e vocês gostaram muito dessas shaders. Eu ainda... Eu já falei pra vocês que eu vou... Vou disponibilizar pra vocês em algum momento, tá? Mas ainda não. Porque eu sou desses. Gosto de fazer mistério. Mentira, é porque eu não quero mesmo. Mas devinho, olha só. Vamos pegar aqui alguns ferros. Será que tem ferro aqui? Tem. Tem um ferrinho aqui. Tá? Tem um ferrinho aqui, então tá perfeito. Eu preciso de três ferros. Então se eu encontrar três ferrinhos aqui, cara, eu vou ficar realmente bem feliz. Ok. Mais um aqui em cima. Perfeito. Será que temos mais em algum lugar, cara? Pô, eu tô precisando. Eu devo ter passado. Vocês devem ter visto aí já um ferro. E eu não, velho. Mas enfim. Eu acho que só tem lá do outro lado. Eu vou pegar aquele outro ferro. Só que eu vou deixar esses ferros aqui. Porque, bom, eu não quero, né? Morrer aqui dentro do Minecraft. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Fazer isso. Isso. E perfeito. E agora... Uuuuh. Perfeito, galera. Temos, então, três ferros aqui. A gente vai esquentar esses brothers. E a gente vai lá pegar a nossa querida... Lágua. 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 É lágua, tá, galera? É um português aqui, tá? Enfim. Vamos fazer aqui também. Olha só. Um estico aqui, ó. E aí eu vou dar uma planada aqui. Porque aqui vai ser o local... Local, galera. Meu Deus do céu. Tá difícil falar. O local da nossa plantação bonitinha. É isso, galerinha. E... Ah, muito obrigado aí a todo mundo que tá deixando o gostei também, tá, gente? Muito obrigado. Eu tô vendo vários comentários de vocês, tá? Eu sei que às vezes eu não respondo os comentários de vocês. Mas eu leio, tá? É sério. Eu leio. Eu leio, tá? Até porque são pouquinhos. Então dá de ler bastante. Tá, galera? Então... Pô, eu queria agradecer aí a todo mundo que tá comentando aqui nos comentários. Muito obrigado mesmo, tá, gente? Vocês estão sendo maravilhosos. Pô, eu esqueci de uma coisa. Ah. Ah, tá. Tinha esquecido da super textura. Essa textura aqui é linda. Tá? Se tu não acha, tá achando errado, velho. Tá? Ah, essa textura aqui é a coisa mais linda do mundo. Tem dois aqui. Ah, que bom. São duas aguinhas, velho. Água infinita, cara. Boa. Vou deixar elas aqui, ó. Uma aqui. E vou lá pegar a outra. E aí a gente já tem a aguinha infinita aqui dentro do Minecraft. Perfeito, galera. Água infinita dentro do Minecraft já é uma coisa muito boa. Aqui. Pronto. Ok. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos nessa parte aqui, a água. Tá? Mais ou menos aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer dois aqui, ó. Tá? Dois locais de água. Eu sei que parece estranho, mas vai ter que ser, tá, galera? Vai ter que ser. Ok. Vamos pegar aqui mais uma aguinha. A gente joga aqui, ó. Pulão. Coloca aqui. Pega aqui do meio. Coloca aqui. E pronto. Temos uma água inteirinha aqui dentro do Minecraft. Oh. Tirei. Pronto. Ok. Beleza. Eu tinha bugado ali, mas agora eu desbuguei. E tá perfeito. E agora o que a gente vai fazer? Meu irmão. Plantação. Tá? Primeiramente, a gente precisa da plantação de cana-de-açúcar, né? Então a gente coloca aqui. Também a gente vai precisar da plantação aqui de... Dessa paradinha aqui, ó. Então a gente já mete aqui de novo o negócio. Pega aqui a seed, já coloca aqui também. Ok? Eu vou colocar em todos os locais onde que a gente pode colocar. Eu vou aproveitar o máximo de espaço possível aqui pra ter todas essas seeds. Beleza? Então perfeito. E agora a gente já está se encaminhando para um local muito bom. O que é isso aqui? Rotten Flash? Hum. Ok. Vamos colocar aqui alguns itens que a gente precisa ter no nosso inventário. Tá? Espadinha a gente deixa aqui. Bonitinho, 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 bonitinho. Carninha não é. A gente devolve aqui e deixa aqui, tá? Bom. Enfim. Já tá tudo bacana. A gente já tá fazendo bastante progressão. Oh! Uma ovelha! Ah, fica aqui, irmão. Fica aqui. Não pula, não. Não pula, não, velho. Eu preciso de lã. Ah, eu preciso de lã, galera. Preciso de lã. Será que eu faço fé? Ah, eu vou ter que fazer. 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 Não, eu vou ter que fazer. Galera, pera aí. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Isso aqui é sucesso, tá? Vem comigo. Pega a guinha até aqui. Bem. Mais ou menos aqui. Tá. E agora eu preciso muito desse ferro aqui. Tá? Mas muito mesmo. Então a gente faz isso aqui. Ok? A gente sobe gostosinho aqui na tranquilidade. Tá, galera? Oh, são dois? Ai. Caraca, velho. Que susto. Ué, por que aqui não? Ah, tá. É o shaders. Ok. Deixa eu quebrar isso aqui pra ter certeza que eu vou pegar. Pronto. Peguei o ferrinho. Tem mais algum ferro aqui, cara? Seria... Uh! Perfeito. Dois ferros, velho. Ok. Dois ferrinhos. Dois ferrinhos. Dois ferrinhos. Ai. Minha cabeçota aqui, mano. Minha cabeça é muito grande, né, galera? Desculpa. Ó. Por que eu tô fazendo isso, galera? Eu preciso de lã, velho. Preciso de lãzinha. Cadê? Ela não caiu, né? Não pulou. Tá lá ainda, minha gostosona, velho. Vamos colocar aqui pra esquentar o nosso ferro, velho. E... Obrigado. Ok. Vamos esquentar o nosso ferro porque a gente precisa urgentemente tirar aquela soneca, tá, galera? Porque... Porque depois vai aparecer uns mops. Oh! Preciso encontrar lava pra fazer pedra infinita, né, velho? Agora que eu percebi. Preciso encontrar lava, velho. É. Ok. Vamos pegar aqui e espero de verdade que a gente já consiga fazer. Tá? Eu espero realmente... Ui. Quase me joguei aqui, velho. Nossa. Que difícil enxergar aqui. Oh! Ela entrou! Boa! Nossa, ela entrou aqui, velho. Perfeito. Vem cá, minha amiga. Ok. Me deu conta. Incrível. Oh! Como é de aquatirica aqui, velho? Virou festa, galera. Virou festa. Tá. Oh... Me dá mais bananazinha aí, namorãozinho, velho. Eu só tô te pedindo isso, velho. Tem mais jogatirica aqui, mano? Por que que tem mais jogatirica aqui? Tá, galera. Ó. Enfim, vou deixando esse vídeo pra aqui. No próximo a gente vai aumentar mais uma ilha. É... Pô, eu tô bem feliz com essa série aqui. Eu tô gostando bastante de gravar. Então, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Se você quer ver mais progressões e tudo mais, é... Eu vou em algum momento fazer alguma live, tá? Mas eu não prometo nada ou quando. Vai daí, zumbi! Enfim, vou deixando o vídeo pra aqui. Beijão. Tchau, tchau. E tamo junto, galerinha. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri